Emoção e magia na novela de gente pequena que encanta todos os corações. Quando alguém está com problemas, devemos ajudá-los. Sonhos e Caramelos. A cada capítulo, novas e divertidas aventuras. Sofia e seus amigos agitando o interior de uma grande loja e infernizando a vida dos seguranças. Vamos em ação! Rafael e Fátima lutando por um amor impossível. Te amo muito. Eu também te amo muito. Sonhos e Caramelos. Agora em longo horário. De segunda a sexta, 7h20 da noite. E no sábado, às 7h da noite. Aqui na CNT.